Oi meninas, eu sou a Lívia e eu sou a Júlia. E aqui é o Mundo da Menina! O dia das mães tá chegando e a gente tava quebrando a cabeça pra pensar o que a gente ia dar de presente pra elas. Porque mãe faz tudo pra gente. E aí, a gente teve a ideia de dar um presente com um pouquinho de segundas intenções. Porque mãe faz tudo pra gente. Porque o que ela quer, na verdade, é ver a gente feliz, né? Então faz tudo pra gente. Puxa, para de repetir isso, Júlia. Mas é porque é essa a intenção do nosso presente com segundas intenções. Ah é, é verdade, né? Porque a mãe faz tudo pra gente. Meninas, uma vez a gente ensinou aqui no canal uma receita de coque, ó, perfeita. E foi um sucesso. E hoje a gente vai fazer a mesma receita de coque, só que pra um presente de dia das mães. Já tá começando a entender as segundas intenções. Só que, na verdade, a gente não vai fazer coque nenhum. Porque a mãe faz tudo pra gente. É que, na verdade, o presente é o pote. E o que tem dentro do pote, você já sabe quem vai terminar comendo, né? Mas o pote também fica bonitinho com os ingredientes dentro, né? E depois a gente pode até fazer uma etiqueta com um cartãozinho, que é isso que elas vão amar mais. Você vai precisar de um pote grande e vazio. Papéis coloridos. Folha de papel branco. Uma fita dupla face. E canetinha. E, lógico, todos os ingredientes do cookie. Que estão todos aqui embaixo na descrição do vídeo. A primeira coisa é customizar a etiqueta e agora com os papéis coloridos. O que você vai fazer? Eu acho que eu vou tentar fazer um quebra-cabeça. Uma pecinha? Eu vou fazer um coração, eu acho. Ai, que fofo. Tá pronto o seu? Tá. Então vamos recortar. Olha o meu. Olha o meu. E agora, Lívia? Agora a gente vai colar a dupla face atrás. Aí do lado que você riscou, você vira pra não aparecer manchinhas do lápis, essas coisas. Sai só essa parte e fica essa aqui. Aí cola de um lado e do outro também. Acabei de tirar o meu. Agora vamos colar no pote. Pode colar do seu jeito, não precisa ser atinho, nada na medida. Assim. E agora vamos fazer a mesma coisa no papel branco. Pode cortar um quadradinho ou a mesma forma pra colocar dentro. Faz do jeito que você quiser e capricha na letra porque afinal o presente é pra sua mãe, né? É um bilhetinho, né? Ele vai ficar muito fofo. Agora a parte mais legal é colocar todos os ingredientes do cookie dentro do pote. Vamos começando com o meu. Tá bom. Gente, dá uma variação de cores pra ficar mais bonitinho. Olha o meu como ficou. Com a ajuda da Lívia. Agora vamos fazer o meu. E lembrando, se você não achar um pote assim pra comprar, você pode reciclar pote de palmito, azeitona, essas coisas assim. Que aí você já faz duas boas ações. Se você gostou, dá um curte, deixa seu comentário e não esqueça de se inscrever no canal. E você que faz boas ações até quando não é Dia das Mães, mande seu vídeo pro site da Pompili. Beijo, meninas. Tomara que chegue logo o Dia das Mães. Tá muito perto, ainda bem. Agora a gente vai ler os recadinhos da Rede de Corações. Quero um do melhor, com mais paz, amor e humildade. Que lindo. Quem falou isso foi a Letícia e ela tem 10 anos e mora em Curitiba. Que lindo. Uma fofa. Ajude os necessitados e os doentes. Respeite os mais velhos assim como você gostaria de ser respeitado. E seja um bom filho pra sempre. Com orgulho. Rebeca Carinha, ela tem 8 anos e ela é de Birigui, São Paulo. Que fofa. Adorei essas palavras. Eu acho que todo mundo tem que agir como você. A amizade é muito importante para todos. Todo mundo precisa de amigos. Verdade. Geovana. E ela é de Belo Horizonte. Então foi isso, meninas. Obrigada pelos recadinhos. E participe da Rede de Corações. Beijo, meninas.